Deixe que eu sinta teu corpo Que eu beijo teu corpo Teus lábios de mel Deixe que eu te abrace agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser a companheira esperada Copo junto, mãos dadas Preciso de você E sinta lá de dentro a vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Deixa 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 Deixe que eu te abrace Te embale no sono Meu corpo no teu Desde que eu te desperte Sussurri baixinho Teu nome pra depois dormir Venha ser amada amante Te desejo Quero me perder os seus beijos Quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Quero só você Deixa 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 Deixe-me Deixe-me Salve o baile!